Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês Não sei nem o que significa esse sinal, mas beleza, o que fazer? Bom gente, hoje eu quero fazer um vídeo bem intuitivo, bem interativo com vocês E eu queria dar uns exemplos de algumas coisas sobre você não se menosprezar Você não valorizar muitas das vezes o que outras pessoas fazem E diminuir aquilo que você faz, independente do que seja Eu tava conversando com uma pessoa esses dias e essa pessoa chegou pra mim e falou assim Nossa cara, você é muito inteligente meu, quando eu crescer eu quero ser igual a você Eu falei assim, não, você tem que ser a sua melhor versão naquilo que você faz Não querer ser melhor que eu no sentido daquilo que eu faço Não porque você fala bem, poxa eu acompanho você, eu sou seu fã cara Eu falei, meu, não, eu fico feliz, grato pelo carinho, né Fico muito feliz pelas pessoas que realmente reconhecem o trabalho que eu tenho feito aqui E... mas não é voltado a isso que realmente... Como que eu posso dizer? Se caracteriza o meu valor Eu amo o que eu faço E o segredo está em você amar o que você faz Certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó Eu sou uma pessoa que eu trabalho com informática, certo? Eu formato computador Eu desenvolvo sites, sistemas, etc, e assim vai Então eu gosto disso É uma coisa que eu tenho prazer em fazer Se eu não sei alguma coisa, eu pesquiso, eu pergunto e aprendo a fazer Entendeu? Então não adianta eu querer agora começar a mexer com mecânica Eu tenho uma moto Mas eu não entendo nada de mecânica Entendeu? Se der um pepino ali, eu não sei o que que é Ah, isso aqui é só um fuzilzinho aqui Eu não entendo nada de elétrica, nada de mecânica Sabe? Então eu tenho que levar pra alguém fazer Imagine se todo mundo quisesse fazer só mecânica Seria uma coisa complicada Ninguém saberia fazer outras coisas Então eu sou bom naquilo que eu faço E você tem que ser bom naquilo que você faz A partir do momento que você realmente entende E sabe o que você faz Você aprende a valorizar o seu serviço Então muitas das vezes nós acabamos valorizando coisas que outras pessoas fazem Porque ele é super inteligente Porque ele sabe E a gente acaba se menosprezando Nós não devemos esperar que pessoas venham elogiar o nosso trabalho E sim nós devemos valorizar aquilo que nós fazemos Se alguém vem perguntar pra mim O que você faz? Eu falo Eu sou analista de sistemas Vou falar que é o formato computador Ah, é o formato computador Então eu tenho que valorizar o meu trabalho Nada contra quem é informato Então eu tenho que dar ênfase naquilo que eu faço Pra pessoa sentir pressão Olha o cara, esse cara é foda O cara manja Entendeu? Então é a mesma coisa Uma pessoa chegar pra mim e falar assim Nossa cara, você resolveu isso rapidinho Você é inteligente Meu, eu gosto de fazer isso Então eu estudo Eu busco aprender Então você Muitas das vezes eu pego minha moto Tá com algum barulhinho Eu levo pro mecânico Ele vai dar uma olhadinha e fala É tal coisa Você precisa fazer isso, isso e isso Né? Que eu tenho alguns amigos que mexem E aí eu falo Nossa, mas Pô, rapidinho você resolveu Por quê? É a característica do trabalho dele Ele ama o que faz Então ele tem prazer Em buscar conhecimento Estruturar a ideia Pra que ele possa Quando acontecer alguma coisa Ele saber resolver Entendeu? Falar É uma coisa simples de resolver Isso, isso, aquilo É a mesma coisa Quando alguém chega com o computador pra mim Eu vou chegar pra ele e falar Ó, é isso, isso e isso Que precisa ser feito Entendeu? Então Às vezes Nós acabamos valorizando muito o trabalho dos outros E menosprezando aquilo que nós fazemos Então você não deve se menosprezar de maneira alguma Sinta-se orgulhoso de você Sinta-se Lisonjeado com aquilo que você faz Entendeu? Valorize você mesmo o seu trabalho Com certeza as coisas vão começar a acontecer E a luz vai brilhar muito mais pra sua vida Tem uma história Que eu acho muito interessante essa história E ela fala sobre um navio que transportava ouro Carregava ouro E no meio desse caminho Esse navio parou do nada Apagou tudo O motor não pegava E o comandante desse navio nervoso Falou pra ligar pro engenheiro O engenheiro mecânico, né? Pra ele vir no navio poder resolver O mais rápido possível que esse navio tinha que chegar ao destino dele Ele chegou esse engenheiro mecânico Começou a olhar, olhar, olhar Não conseguiu resolver Ficou um dia trabalhando lá Não resolveu Aí ele pegou e falou assim Chame alguém que entende Sobre motor de navios Alguma coisa Aqui no país onde nós estamos Correram atrás também Chamaram lá O cara ficou dois dias Não conseguiu resolver Aí ele pegou Descubrou quem que desenvolveu esse navio E aonde ele estiver Traga ele pra cá De avião Não importa Traga ele pra cá Que eu preciso comer no navio Esteja navegando o mais rápido possível Encontraram o cara Trouxeram ele Ele desceu lá na casa de máquinas Aí ele veio com o assistente Começaram a olhar a tubulação lá Do navio Começaram a bater E aí tinha um botão, né? Uma válvula vermelhinha no cantinho Ele falou assim Pro assistente dele Você tem um martelo aí? O assistente dele pegou Ele pegou PEM! Bateu na válvula Falou Pode ligar o navio Bateu O navio pegou Em menos de uma hora Ele conseguiu resolver esse problema E aí Foram fazer a baixa Nas respectivas contas Do engenheiro que ficou um dia Do mecânico que ficou dois dias E o dele O engenheiro que veio primeiro Que ficou um dia Ele cobrou 100 dólares O mecânico de motores Que foi no outro dia Que ficou dois dias trabalhando Ele cobrou 400 dólares Que era um pouco mais sofisticado E o rapaz que desenvolveu O motor do navio Cobrou 10 mil dólares E o capitão Ele falou assim Não, eu vou pagar Porque você resolveu O meu problema Mas eu só vou pagar Se você me informar O que foi feito Porque ficaram dois dias Aí tentando resolver E não resolveram Você ficou menos de uma hora E resolveu E ele pegou e falou assim Não, eu falo sim Realmente A martelada Que eu dei Na válvula Foi 100 dólares Mas o estudo E conhecimento Que eu adquiri Pra saber aonde Dar essa martelada Foi 9.900 dólares Tá entendendo a diferença? Então você tem que valorizar O seu trabalho Por quê? Porque todo estudo Que você adquire Pra tua vida Ele é bem-vindo Ele é recompensado Uma hora ou outra Ele é recompensado Então pra você ter uma noção Ele cobrou somente 100 dólares Pra dar a martelada E 9.900 dólares Pra saber aonde Dar a martelada Você tem noção Que o conhecimento Ele não tem preço Entendeu? Ele tem valor Então valorize Aquilo que você faz E faça Uma vez eu ouvi uma frase Que dizia assim Tudo que eu faço Eu faço como se fosse Para Deus Por isso Eu faço Da melhor forma Então faça Como se fosse Pra você O serviço Que você vai fazer Bem feito E com certeza As pessoas vão Recomendar o seu serviço E novamente Jamais se menospreze Diante de outras pessoas E de nenhuma Outra situação Valorize o seu trabalho Valorize quem você é E tenha orgulho De quem você é Tá certo? Fique com Deus Tamo junto Espero que tenham gostado Dessa mensagem E nos encontramos Num próximo vídeo Um forte abraço E eu fui Tchau, tchau E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau